Outro recado aqui, rapidão, que eu vou deixar. Para aprofundar um pouco mais nos debates, às vezes eu fico vendo que há uma carência de estudos, às vezes, para as pessoas, e eu resolvi facilitar. Eu sei que às vezes não é muito fácil a pessoa ter acesso a certas informações que estão contidas em livros, e às vezes a pessoa não tem tempo de ficar lendo os livros. Eu resolvi abrir uma playlist de podcasts. Eu já postei o primeiro, que é sobre o nacionalsocialismo. Eu pretendo fazer um sobre o Manifesto Comunista, fazer sobre fascismo. Eu vou fazer vários podcasts que eu vou retirar de livros que eu leio, e eu vou jogar aqui no YouTube. Eu sempre vou deixar o texto, ou em PDF, ou em TXT, na descrição, para poder baixar, e o áudio em MP3, beleza? Então, caso você não tenha tempo para ficar lendo, você pode baixar o áudio só, ou você pode também baixar o texto e acompanhar o texto. Beleza, galera? Isso aqui é um recado rapidão. Até a próxima. Fui.